Zé, faz react do novo vídeo do Tygan, basicamente um vídeo sobre builds que ele faz, como tá sendo atacado por tentar algo diferente. Esse comentário e vários outros que eu tive aqui no WhatsApp e também na live de ontem me fizeram vir fazer o react desse vídeo. Minha resposta, sou má influência para a comunidade? Assista até o final. São 18 minutos de vídeo, bora dar minha opinião aqui sobre o vídeo dele e assistir o que tá acontecendo pra gente entender melhor. Então, vem cá, bora de play. Eu tava lacrando no TikTok. Vem um imbecil falar, para de inventar moda com essas builds aí. E daí, eu peguei e respondi a seguinte aspas. Eita, foi. O nome do cara é Napo. Então eu disse, Napo, vou te explicar. Eu pego o Monarca, o elo mais alto do jogo, todas as seasons, fazendo essas builds. Por que eu pararia? Não faz sentido, entende? Meus vídeos servem para compartilhar minhas experiências jogando. E eu vou continuar, porque sempre deu certo pra mim e pra quem me acompanha. É isso, dog. Eu não irei parar de inventar moda. Um beijo. E tenho dito... Antigamente, você era mais humilde. Chat, é porque as pessoas do TikTok, elas são parecidas com as pessoas do Facebook, mano. Elas acham que eu sou ruim, tá ligado? Elas acham que eu sou ruim, que eu sou troll, mano. Aí eu tenho que ficar espregando na cara dela o tempo todo, que eu pego o Monarca do Silvio. O poder do vento está sob seu comando. É, pô. KKKK. Grandes coisas é ter pegado o Monarca no joguinho de celular. Pô. Se eu pego o Monarca no joguinho de celular e você não pega o Monarca no joguinho de celular, eu sou melhor que você. Ponto. Não tô dizendo que é um grande ato pegar o Monarca no joguinho de celular. Eu estou dizendo que eu sou melhor que quem não pega o Monarca no joguinho de celular. Ponto. Ele tem um pinto. Pernas isso. Quem disse que eu não pego, eu pego e não tô me gabando por causa disso. Eu não tô falando com você, eu idiota. Tô falando com o cara do TikTok, mano. Eu tô lacrando o cara do TikTok, ué. Porra, o cara do TikTok, ele é diamante. Ele fala que meu pique é troll e eu tô Monarca com o pique troll. Então ele me critica de troll e com o pique troll eu pego sete vezes mais ela do que ele. Faz sentido pra você? Você iria gostar de você estar na elite e vir um merda falar que você é ruim? Não. Não vou aceitar. Se vier a palavra na gameplay, eu vou falar. Tá bom. Pega o Monarca aí todos os assinam jogando com o pique troll, seu idiota. Eu vou lacrar de volta. Você quer que eu fique calado? Um cara ruim te chama de ruim e você tem que aceitar agora. Caraca, Noku The Best. Pensa um pouco, mano. Para de ser idiota, cara. Assucina, mano. Já fiquei minha vida inteira sendo desmerecido. As pessoas falando que eu sou ruim por causa do meu pique. E agora eu tenho que aceitar. Não vou. Oxe. Pô, se me atacar, eu vou atacar. Eu, hein? Eu, hein? Não, cadê a treta, cara? É o gameplay que ele tá falando. Se me atacar, eu vou atacar. Ele mexeu com o ego do Tai. Caca, 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 socorro. Não, Cacauzinha. Ele não mexeu com o meu ego. Várias pessoas do TikTok ficam diariamente falando que eu sou troll. Falando que eu sou ruim. Sendo que a única coisa que eu faço é pensar. Você já parou pra pensar nisso? Que as pessoas do TikTok, elas querem que eu não pense? Que ao comentar, para de inventar moda. Eles querem que você não pense? Que você só seja massa? Que você só seja alienado? E só abre o jogo e build que tá recomendado? Que você só seja mais um que faz o normal e só isso é o aceitável? Não, eu não vou aceitar isso. Eu não vou aceitar viver monotonamente fazendo o que todos fazem. Porque sim. E porque a sociedade diz que tem que ser assim. Eu vou olhar pra um item. Eu vou olhar pra um campeão. E eu vou fazer uma build que faz sentido pra mim. E que eu quero fazer. E que eu gosto de fazer. E eu pego o monarca fazendo isso. E se você critica a minha build, você é pior do que eu. Porque com uma build ruim, eu pego mais ela que você. Isso não é uma opinião. Isso não é ser desumilde. Isso não é ego. Isso é um fato. Ponto. E eu não vou aceitar mais ser chamado de ruim. Ser inferiorizado por pessoas que não entendem o que falam. E só querem me criticar. Ponto final. Só isso. Qualquer um. Qualquer um. Em qualquer nicho. De qualquer profissão. Se sentiria incomodado. Tá ligado? Se você é, sei lá, um advogado. E vem um estudante de direito. Querer falar que é melhor que você. Quer se sentir superior a você. Você tá de gêna sup, cara. Se você é médico. E vem um estudante de medicina querendo se criticar. Não faz sentido. E pelo jeito vai puxar a redenção. E ponto final. É muito chato pra mim ter que passar por isso. Porque eu sou desmerecido diariamente, tá ligado? Eu peguei o Taigan na fila ranqueada. Eu tô grão-mestre agora. E ele tava jogando com o Emerock. Peguei ele e o Emerock. E ele jogou o VEGA VIDE. Eu não tô entendendo da onde tá vindo essa galera. Pô, ficou com 23 de vida a torre, mano. Não, look. Eu tô meio perdido aqui na treta. Eu pego o Monarca de MFAP. Se você acha que eu sou ruim e que minha build é ruim, como custou no elo mais alto que você? Deixa eu falar um pouquinho sobre esse MFAP aqui. Porque esse foi lá no grupo da SBE. Gustavo falou assim... Ah, os caras... Eu só não faço... O Gustavo comentou no vídeo. Ele comentou. Eu só não faço MFAP porque eu não jogo no mid. Mas... Aí eu comentei lá no grupo da SBE, tá? Falando assim... Cara, é complicado você falar sobre peaks e builds. Por causa que você tem que levar sempre em comparação. Pra mim, a minha opinião é sempre essa, entendeu? Tipo, MFAP no mid é boa? Pra quê? Você quer pra quê? Ah, eu quero pra dar dano. Não tem os zigs? Tem. Então, pra mim, os zigs é melhor. Então, ó... Os zigs tem a mesma movimentação... Ó... A mesma ponte de dano pra mais do que a MF nas skills. Os zigs tem o slow, que ela tem também. Ele consegue controlar os peaks, né? Controlar as áreas pequenas, os shockpoints, igual ela. E ele tem o escape. Além de escalar mais. Então, por que eu faria MFAP, entendeu? Essa que é a minha pergunta. E é isso que eu sempre vou falar pra vocês. É a mesma coisa de fazer tier list ou tier list de item. É muito difícil. Por quê? Eu vou colocar na tier list lá. Singed. Singed é um boneco pior do top. Meu irmão, eu preciso de um AP com muita mobilidade. Tem alguém que faça essa mesma função que ele? Não tem, cara. Então, ele é a melhor opção pra que ele pique, entendeu? Só que... Eu preciso de um AP com muita mobilidade em quantos jogos? Pouquíssimos, entendeu? Então, dificilmente eu vou pegar. Agora, Trindamere. Trindamere. Por que eu coloco ele na tier list baixa? Por causa que... Trindamere é um boneco que dá alto ataque. Ou seja, dano por segundo. DPS, entendeu? Melee. O que é um problema também. Com muita coisa previsível. Entendeu? E com scale alto. Tem coisas melhores que ele? Tem. Por exemplo, se você estiver trabalhando na jungle aqui, você pode trazer Shyvana. Você tá entendendo? Que trabalha muito melhor e ainda faz uma build que não é a mesma build do ADC. Agora, tem espaço pro Trindamere em algumas partidas? Tem, sim. Então, nada... Nada é ruim. Nada é bom. É foda falar isso também, porque tem aspas aqui. Por exemplo, se você pegar um Blitz Mid, é horroroso, né? Aí você tá trolando totalmente, entendeu? Por causa que aí falta tudo. Ele não tem nada que precisa no mid, sacou? Ele vai ter setup de gank que vai funcionar no suporte e olha lá. E é um boneco meio que capado de skill. Então, existem coisas ruins, existem coisas pouco utilizáveis e existem coisas que são piores do que outras. Você tem que sempre pensar nisso. Cara, eu vi o Tygon, por exemplo, testando... Vamos lá. Já falando do Tygon aqui, minha opinião, que eu sei dele até hoje. Eu vejo ele testando algumas builds, mas eu vejo ele testando builds diferentes. Eu não vejo ele falando assim, pô, igual ele testou de XAP. Aí ele foi e mostrou e, cara, extremamente forte. Dando hit kill. Só que eu não vejo ele monando o Jax AP aqui, jogando o Jax AP em todas as partidas, você tá entendendo? Porque é melhor fazer o Jax meio híbrido, AP e um pouquinho AD, pra levar torre também, pra aguentar um pouquinho de pancada. Não é full AP. Eu falo que ele fez full AP, tá, galera? E hoje o Jax tá AP e híbrido, né? Tá fazendo outros isms, tá fazendo rabadão, por exemplo. Eu vejo, por exemplo, o Tygon testando, sei lá, uma Janna top. Mas eu não vejo ele jogando Janna top em todas as partidas. Eu vejo ele pegando Janna top e, especificamente, ah, cai alto fio. Eu vou jogar Janna top. Nem que seja ele pegou Janna top, tá? Mas eu já vi ele pegando uns subs tops assim, entendeu? Vou jogar Janna top nessa partida. E funciona muito bem. E eu falo mais. Existe hoje uma build chinesa, do top 1 chinês, que tem uma Lulu top. Mas ela faz build AD. E aí? É ruim? O cara é monarca também, ele tá jogando e tá ganhando. E aí? Se tá ganhando, pra mim é bom. Entendeu? Então, pensa bem e pensa o jogo que você vai fazer. Se você vai fazer uma Lulu top AD contra um Doutor Mundo, você vai tomar uma tabiraca. Por quê? Ela não vai matar o Doutor Mundo. O Doutor Mundo vai se tacar pra caramba. Ela não vai se tacar tão quanto ele. O top deles vão ficar muito melhor. Agora, se você vai fazer uma build igual o cara fez lá contra a Jace, pronto. Você ganha do Jace level 1, pô. É muito bom, não é? Então, tem que pensar muito. E eu não acho que o Tygon é esse cara que vocês estão falando aí. Ah, ele é troll por causa que ele faz as builds. Porque ele faz a build certa, no jogo certo, com o boneco certo. E algo que é atípico. Não é todo jogo que ele faz isso, entendeu? Ele faz os jogos que ele precisa fazer. Ou porque ele tá na Line of Feel, ou porque ele viu que vale a pena, ou porque que... Entendeu? Ah, esse aqui é interessante e tal. O cara tem conhecimento de jogo, então ele consegue utilizar. Troll é você que assiste o vídeo, não tem conhecimento nenhum, e acha que vai funcionar aquela build, que é a melhor build do mundo pra qualquer jogo. Aí é você que é troll. É isso que eu tô entendendo até agora. Eu já dei minha opinião sobre o Tygon aqui, mas eu quero assistir o resto do vídeo. Vamos lá. Não faz sentido. Tipo, se fosse ruim, se MFP fosse ruim e eu tô monarca, quer dizer que eu sou muito bom. Se eu sou muito ruim e MFP é bom, quer dizer que MFP é roubado, porque eu tô tomando mais alto do jogo. Nenhuma linha de raciocínio converte em dizer que eu sou ruim ou que minha build é ruim. Não faz sentido. A lógica não bate. Não faz sentido. Só não faz sentido nenhum. Não faz sentido pensar assim. Agora, quanto a falar que é ruim, cara, isso é um pensamento medíocre de pessoas médias, entendeu? Que não tem muito conhecimento. E isso a gente pode refletir nas Olimpíadas, cara. Se você assistiu as Olimpíadas junto com alguns familiares, você vai perceber, e talvez até, se você não percebeu, é porque você tá fazendo isso. De, por exemplo, você ver o skate que eu tava assistindo, um cara errar uma manobra de skate e alguém falar assim, Caraca, mas você erra... Meu irmão, que é caraca, você erra isso? Você tá de sacanagem. O cara tá... Ele tá entre os 10 melhores do mundo. Ele é os 10 melhores do mundo. E você tá achando que é fácil o que ele tá fazendo, entendeu? Pô, é só fazer isso. Só fazer isso. A galera não tem noção do quanto o cara se esforça pra conseguir sequer chegar no lugar que ele tá. E o quanto ele é muito melhor do que você. Não é questão de você... Ah, vai lá fazer... Ah, tem gente com medo assim, não. Pô, você podia ir começar a fazer skate, né? Pra você tá na Olimpíadas. Meu irmão. Vocês não têm noção do que é a dificuldade. O cara nunca montou no skate e acha que vai virar atleta olímpico e acha que pode opinar. Porque ele tem... Mas é normal em qualquer coisa do mundo. As pessoas simplesmente não têm noção das coisas, entendeu? É burro pensar assim. Ponto. Tá ligado? Não faz sentido. Tipo assim, é porque vocês precisam ler, chat. Vocês precisam ler o que eu tenho que ler todo dia no TikTok. Tipo, literalmente, as pessoas defendem a ignorância. Elas defendem a ideia de você não compartilhar conhecimento. Elas defendem a ideia de que, exemplo... Buffaram a redenção. Agora ela cura em área. E elas são contra a ideia de eu fazer, por exemplo, um brown de redenção. Porque eu estaria inventando moda. Elas são a favor da ignorância. Elas são a favor de você não ter que pensar de você fazer só o mesmo. De que o conhecimento não deve ser compartilhado. Tem várias pessoas que comentam assim. Pô, Thay. Você joga bem com essas builds. Mas os Loelo não. Por isso, eu prefiro que você não faça vídeos. É uma pessoa, literalmente, com o pensamento de que só a elite deve ter o conhecimento. De que, teoricamente, a pessoa que é inferior, que tá no Loelo, ela não pode ter acesso à informação. Vocês entendem o problema desse discurso? Vocês entendem o quão imbecil você pensar assim? Eu acho que não é, não, tá? Eu entendo o que o Thaygan tá falando aqui. Mas eu acho que não é isso, não. Então, minha opinião agora é que essas pessoas, elas não têm... Essa que tá comentando, falando que o Loelo não joga bem com a build, é simplesmente uma pessoa que não tem conhecimento. E é aquela mesma pessoa que comenta assim, cara, eu não consigo sair do platina porque meu time só tem troll. Não, não é porque seu time só tem troll, amigo, que você não consegue sair do platina. É você que tem que melhorar. E eu defendo muito essa ideia. Cara, raciocina que é você que tem que melhorar. Eu brinco com a galera aqui no Grand Master que joga comigo, no Master Grand Master. Eu falo assim, para de xingar a Randall, pô. O Randall não faz diferença, cara. O cara pode estar, sei lá, jogando enquanto ele tá dirigindo lá, entendeu? Você tem que fazer o melhor pra você ganhar aquela partida com o Randall farpando. Por quê? O Randall vai cair do lado de lá também. O Randall que tá dirigindo vai cair do lado de lá uma hora ou outra, entendeu? Você tem que estar bem em todas elas. Tá cansado? Não joga, entendeu? A culpa normalmente é você, entendeu? Ah, de vez em quando caiu um cara na sua partida, você jogou um 4x5. E não é que seja impossível você ganhar, mas é improvável que você ganhe. Aí você pode simplesmente falar, beleza, que eu vou tirar o melhor propósito dessa partida. Deixa eu testar meu campeão aqui o máximo, testar uma build nova, testar o que eu quiser aqui. Agora, fora isso, velho, se o cara só tá jogando mal, tenta fazer seu melhor. Não vai xingar o cara, não vai fazer as loucuras. Eu jogo com o Russo, o Russo adiciona os caras, mas quanto pra xingar? Para com isso, cara. Não vai melhorar fazer isso, cara, não vai. Não, cara, todo mundo deve fazer a build. Todo mundo tem que saber e acabou, tá ligado? Tipo, não faz sentido você pensar assim, é só idiota, tá ligado? Sei lá. Não faz sentido nenhum, mano. Eu só fico indignado com essa situação toda. É muito triste pessoas pensarem assim num jogo mobile, mas é a vida. O Pai Clutch, mano. É um Pai Clutch, meu Deus. Você humilha todas as pessoas que tem elo baixo a troco de nada. E quando fazem com você, isso te afeta? Não, eu não humilho quem tem elo inferior de graça. Eu só humilho quem tem elo inferior se essa pessoa me humilha primeiro. Por exemplo, um cara falou, Taigan, você é troll. Você é ruim. Eu falo, tá bom, diamante, cala a boca. Eu só ataco se me atacar primeiro. Eu não humilho o elo de graça. Ela é vítima de defesa, ué. Cadê o de graça nisso? Eu não tô nem analisando a partida. Eu vim aqui pra ver. Eu achei que ele ia fazer um vídeo conversando. Calma, calma. Cadê a Kalista? Cadê meu adeus? É isso que eu tô falando. Eu não sei... Eu achei que era um vídeo dele comentando sobre a treza. Só que é um vídeo dele jogando, cara. Um jogo de Janna. Tradicional, normal. E fácil ainda o jogo, né? Porque ele não tá precisando fazer nada. Ele só tá dando dano junto, soltando skill aqui automático. Até porque Janna é um dos personagens mais fáceis de vocês jogarem, tá? E eu vou falar bem pra vocês. A True, um dos... Eu não vou falar qual elo que ele é, mas um dos monarcas aí tá jogando de Janna. As coisas que ele escreve não fazem o menor sentido, mano. Passou o sorar que ele pegou. Mas isso aqui, cara, é o que eu tô te falando. Você pega o Tyga na partida e às vezes você conhece ele. Aí ele tá puto e conversando com a live. Nem prestar atenção no jogo. Aí vocês perdem. Aí você vai falar com o Tyga entrando. Não, é porque em tese, se ele não tá com você na cal, ele é handle. Então você não tem que preocupar com ele. Faz o seu jogo, cara. Se ele estiver jogando bem, ótimo. Se ele estiver puto com o chat conversando e jogando no automático, ótimo também, entendeu? Você só tem que fazer o seu jogo. Se o Tyga online tá com 15 kills, parabéns, você carregou o jogo. Eu tô achando você um imbecil agora, mano. Tá ligado? Tipo assim, literalmente ninguém... Ninguém, mano. Ninguém tá apoiando você, tá ligado? Tipo, você só... Tá ligado? Ele não colocou o chat. Eu quero saber o que o Luke Maynard tá falando. Eu tô falando isso porque você tá realmente com vergonha, tá ligado? Tudo que você escreve tá errado, mano. Tudo. Tudo tá errado. Tá vendo? É esse tipo de pessoa que, tipo, eu tenho que conviver diariamente, tá ligado? Pessoas que só querem me criticar sem nenhum motivo. E eu sempre vou ver errado, independente do que eu falo, tá ligado? Caraca, Calista. Rebentou o cara. Você envergonha os criadores de conteúdo desse jogo e por isso que o jogo é tão falido desse jeito e você nunca vai ir pra frente. Tá. Que isso, cara? Aí agora ele já desistiu de argumentar e agora... Aí é o Luke que escreveu isso. É, então, eu acho que depois dessa mensagem, eu acho que você meio que comprovou de que eu tô certo. A partir do momento que você não tem mais argumento e a sua tese é só me ofender de graça, você acabou de comprovar de que eu tô certo, mano. E que não faz sentido você pensar assim. Complicado, mano. Eu não tô vendo o que ele tá escrevendo, né, mas... Atenção, chat, agora que eu já sei que eu estou certo, posso banir o Noke The Best? Sim ou não? Já devia ter banido, já devia ter banido. Nem democracia, não, porra. Você é dono da live. O cara tá enchendo o saco, banha essa porra e vai pra frente. Sim, 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 sim. Então, Bang Cheris, faça as honras e bana para sempre. Noke The Best. É Noke, não é Luke, não é Noke. Por que Bang Cheris? É Bang Cheris? Ah, não, Bang Cheris é o... Bang Cheris baniu Noke The Best. É o Boa Josh. Aplausos. Aplausos. O bem triunfal sobre o mal. Noke The Best não está mais entre nós. Oh, deus. Ele não está mais entre nós, meu Deus. Morreu agorinha. Ih, morreu agora, chat. Novo. Bonito esse... Bang Cheris é a nossa executora da justiça. Ele é inscrito assim, né, eu acho bonitão. Ah, eu mato? Toma. Mano, acho que eu nunca mais pude cheir de jano nos caras, velho. Tem muito tempo que eu não passo isso. Ixi, morri. Oh, Kalista! Minha mãe. Meu Deus. O bem venceu, mano. Kalista é minha mãe, velho. Meu Deus. Love you, Kalista. Herói, herói, herói. Vai seguir? Daqui a pouco vai ter que harmonia. Mano, a Bang Cheris não é na Bíblia no chat, velho. Vamos ver o que a nossa executora da justiça tem a dizer, mano. Minha opinião sobre o que ele disse. Não faz sentido ele dizer que você não compartilha o seu conhecimento, sendo que, literalmente, é o que você faz com seus vídeos, onde comentam que você divulga build pra Luelo que não saberia jogar. Caraca, eu não entendi nada do que você falou, Bang Cheris. Mas é isso aí, mano. Tá certo, Abla. Outra Bíblia. Eu te entendo por um lado, mas lembro da época da Kill Jungle. O tanto que eu caí com essas pessoas no meu time e o tanto que eu perdi especificadamente por causa desse pique é tenebroso. Você joga bem, mas as pessoas, não sei o quê... Velho, aí, ó. Vocês acham que os caras têm super poder também, às vezes, velho. Na moral. Na moral. Eu escuto tanto isso, cara. Às vezes eu faço uma live pra 10 pessoas, tá? Aí eu e 10 pessoas na live, entendeu? Aí eu falo assim, pô, se eu picasse Brawl Top, aí passa, sei lá, dois dias, caiu no time do cara um Brawl Top. Por quê? Sei lá, porque o cara de lá cancou sem querer no Brawl, entendeu? E aí ele veio na minha live e falou assim, porra, Zé, que você tá influenciando os caras pra fazer Brawl Top. Meu irmão, vocês acham que nós é o quê? O pica das galáxias pra influenciar um milhão. Tem um milhão de jogador. Meu vídeo tem 10 mil views. Meu vídeo tem 5 mil views. E você tá achando que eu influenciei esses um milhão de jogador. Tá bom, irmão. Eu até posso ter mostrado pra alguém, tipo assim, Kale Jungle é opcional. Dá pra usar em algum time. E alguém falar, vou testar. Mas, com certeza, não foi todas as partidas aí que você caiu. E você tá simplesmente botando... Tipo assim, você ligou na cabeça, não. Se o Zerg fez Kale Jungle, e esse cara fez Kale Jungle, logo, o Zerg influenciou o cara a fazer Kale Jungle. Não sou só eu que penso que Kale Jungle pode ser útil, por exemplo, entendeu? Isso é um exemplo, tá? Animal. Tá bom, Hard X. Faz o seguinte, mano. Abre seu histórico. Tá. De partidas agora. E acha quantas ganhas de jogo eu tenho? Dez mil reais. Se nas últimas... Dez partidas, não tiver cinco pessoas extremamente negativas. Ah, tá. Mas aí... Tá vendo essa série aqui? Zero cinco, né? Peraí, 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 calma. O Matsu joga de série. E tem uma série de zero seis. A culpa é do Matsu. A culpa é do Matsu. A culpa é dele, porque o pick que ele usou tá ficando. A culpa é dele. Vamos xingá-lo? Vamos xingá-lo? Vamos xingá-lo? Vamos xingá-lo? Existe uma lógica aí, ninguém me falou também. E no jogo seguinte, quando tiver uma Akali 0-5, vamos xingar o Tios, porque ele influenciou os outros e jogaram a Akali. E quando tiver um Vladimir negativo... Ah, e a culpa é do Censor. Com certeza, é culpa é dele. Têm que xingar a Akali. E quando tiver um Vladimir negativo... Ah, vamos xingar o Tios, porque ele influenciou os outros e jogaram a Akali. E quando tiver um Vladimir negativo... Ah, e a culpa é do Censor. Com certeza, é culpa é dele. Têm que xingar a Akali. E na PT, depois dessas três... Essa partida tava fácil, agora depois dessas kills aqui. Agora, fudeu. Até todos nós criticarmos o Emerox e xingarmos ele, e falarmos que ele não merece pegar a Monarca. E que ele é ruim também, é uma boa ideia. Fudeu, aqui é fudeu. Mais algum pique que eu esqueci? Ah, todos do iDrift, que sempre vão pidar todas as vezes. Ah, e a gente xinga todo mundo. Pra sempre. Gostou da ideia? Essa é a lógica que você tá falando. Essa é a sua linha de raciocínio, basicamente. Meu Deus. Ai, achei que ele ia roubar. Eu jurei que eu tava me roubar. Esse é o vivo ainda, cara. Foi tipo... O top do top. Mano, rápido, cancele o Max. Urgente, urgente, urgente. Não tão chegando no Twitter ainda. Tem que falar que ele é troll, mano. Rápido. O cara tá 07. Jogando de 0 e... Ah, eu lembrei. 0 não é um pique off-meta. Aí vocês não criticam, né? Tem que lembrar disso. 0 é off-meta, sim. Complicado. Lembrando que off-meta é o que não está no meta, entendeu? Mas eu entendi o que ele quer dizer. Tipo assim, não é um pique muito atípico, né? Mas... 0 tá fraca, cara. Não é muito bom picar 0, não. Apenas em jogos específicos, como o escudo lá de lá. Eu acho que ele picou por causa do Taigan, por causa do que tá adjando aqui. Ah, eu vou tirar esse escudo. Meu irmão, como eu odeio esses moleque que pegam o T-Rex e fazem isso aqui, peraí. Presta atenção, cara. Eu não deixo os caras pegar o T-Rex, mas os caras são muito burros de T-Rex. Olha isso. Ele tá de T-Rex, certo? O que o T-Rex faz? Buffalane, certo? Isso aqui é... Ai, eu tô vendo o jogo aqui, tô ficando puta. Ah, eu lembrei. Olha onde o T-Rex tá. Por que o T-Rex não volta, cara? Ele tá ali, ó, dançando a dança da botinha. Fica o T-Rex andando pra lá e vai cagar. Ah, eu lembrei. Sério, não. Pica ao que meta. Aí, botando crítico, né? Olha lá. Olha lá. O T-Rex dando pulinho igual imbecil. Fica dentro da base, seu burro animal, soltando o míssil. Tendo cooldown igual o Champion. Mas não. Ele quer se matar. Aí, perde o jogo. É burro igual uma porta mesmo, né, cara? Não tem como. O único sobreviveu foi a Zéria lá. O único sobreviveu. É GG sim, pô. Não é GG. É GG direto, ok. A Zéria, ela vai defender esse estudo nunca. Peguemos o jogo? Cara, acabou. Ah, é. O Band é normal? É possível, velho. Os caras tem um maluco jogo. É, a Zéria terminou um oito, mano. Eu acho que cabe aqui a gente ir atrás de quem tá influenciando os outros a jogar de Zéria e automaticamente cancelar essa pessoa. Temos que cancelar urgentemente essa pessoa, mano. Não tem como. Imoral isso aqui. O cara pegou Zéria e tá um oito. Agora, vamos olhar outras partidas, né? Vamos olhar outras partidas. Tipo, esse game daqui que tinha uma karma. Vamos olhar outras partidas. Eu quero ver que ela foi essa partida. Não tem como. Imoral isso aqui. O cara pegou Zéria e tá um oito. Agora, vamos... Que ela foi essa partida? Eu queria muito ver, não consegui ver. Cara, olha isso aqui. Eu quero muito que vocês vejam isso aqui, ó. O cara pegou Zéria e tá um oito. Ah, vai, volta. Ele tá nervoso, ele passa muito rápido. Aí, ó. Jana, Jana, Jana Nasus. O que que tem de errado nos piques dele? Tudo de boa. Build certinho, tudo o negócio. Tá vendo? Como que é atípico. E aí, vocês pegam... Ah, o cara é criador de conteúdo. Ele pega um vídeo, joga... Ah, eu joguei um vídeo. Eu joguei vinte partidas. Um vídeo eu joguei de Jana Top. Stompei Jana Top. Coloquei no canal, porque é criação de conteúdo. Aí, vocês ficam falando que o cara joga sempre assim. Não é, cara. O cara joga normal. Mais normal, né? Joga bem, muito bem e normal. Não tô entendendo por que que vocês ficam falando que o cara joga com um piqueteiro. Tipo, esse game... Queria que ele descesse mais. Não, vinte e três assistências. Vou defender, tá? Vinte e três assistências. Jogou super bem. Essa karma era pra ser SVP, na verdade, tá? Jogou muito bem, cara. De vinte e oito kills, ela teve vinte e cinco assistências. Vinte e cinco participações, pode ser dizendo, entendeu? Ela tava com quase todos. Morreu muito, mas... Vamos cancelar os main karma, porque eles estão influenciando os outros a jogar de karma. Vamos olhar esse jogo daqui também. Peraí, peraí, peraí. Tem um cork 1 barra 10? Tem um cork de coração congelado? Ruim. O cork tá ruim no meta. Quer dizer que o cork é ruim? Não. O cork tá ruim no meta. Por quê? Porque existe karma. Porque existe... Porque existe karma. Porque existe kaisa. Porque existe EZ. Porque existe Varus. Porque existe Kalista. Porque existe Samira. Porque... Então o cork fica muito abaixo. 1 barra 10? Peraí, temos que cancelar quem joga de cork, gente. O cara tá de cork 1 10. Meu Deus, temos que ir atrás do monocorco. Gente... Agora, quando pega um cork, por exemplo, no meu trio, eu começo a reclamar já. Eu falo... Tá pegando cork por quê, cara? Por quê? Porque você tá pegando cork. Você pode pegar Varus, entendeu? Que dá o tanto de dano que o cork dá. Ah, porque ele tem escape. Ah, tem escape, pega EZ. Dá o mesmo dano, porque é do mesmo jeito. Mas não, eu quero pegar cork. Gente, denunciar ele, mano. Mas esse aqui no caso não tinha EZ, né? Então o EZ tava do outro lado. Vamos ver a próxima partida. Vamos ver a próxima partida. E nesse caso sou eu que tô... E nesse caso sou eu que tô 2x7 de Nasus. Eu só peguei Nasus porque me influenciaram a pegar Nasus. Eu vi no TikTok. Temos que cancelar quem joga de Nasus, tá bom? Laposa WR. Temos que cancelar. Eu vi o TikTok dele. Eu peguei Nasus e eu fiquei 2 barra 7. Então nós temos urgentemente que cancelar o Laposa porque ele me influenciou a ficar 2 barra 7 de Nasus. E agora, a PT antes dessa... Peraí. Olha lá, voltou. De novo, tá vendo? Presta atenção, ele vai descer. Ele me influenciou a ficar 2 barra 7 de Nasus. E agora... A Nami, suporte, Leona, suporte. Olha o tanto de jogo que ele não tá com um pique diferenciado, cara. A PT antes dessa... Peraí. Tem um Draven... 2 barra... 2 barra 9? Tem uma Soraka 0 barra 6? Isso é inadmissível. Nós temos que cancelar quem joga de Draven. Soraka é um negócio interessante, hein, cara? Aqui é banida e picada todos os jogos. E eu entendo o que eles fazem. É muito difícil alguém buscar. Mas na China os caras deixam passar, cara. Os caras não banem nem lascando. O cara vai sorar. Ô, gente, vocês conseguiram entender o que eu tô querendo dizer? Todos os jogos vai ter alguém que dando. Todos os jogos vai ter alguém negativo. Você falar que... Mas eu entendi, ó. ...e ela fundou o jogo na PT passada pra você. Ou o seu ADC. Ou o seu top. Mas quando é um pique que não é convencional, você percebe. Você critica, você julga. Quando é um ADC normal, tudo bem. Mas quando é um MFAP que tá 1 barra 10, ela é o problema. Irmão, todos os jogos vai ter alguém que dando. Todos os jogos. Eu tô aqui, ó. 1 barra 7 de Leona. De Leona. Agora, se fosse um pique of meta. Se fosse uma... Um MFSUP. Ó, meu Deus. O Taigan está influenciando. Raciocina, cara. Use o seu... Não, calma. Então, ó. Eu entendi. O Taigan tá certo. Já deixa esse disclaimer aqui no que ele tá falando. Mas calma na hora que você tá interpretando isso. Porque você vai interpretar do seguinte. Beleza. Ele tá falando, então, que eu posso jogar de MFSUP. Se você joga de MFSUP achando que ela vai fazer o mesmo papel da Leona, você é troll. Você tá entendendo? Porque a MFSUP não engaja. A MFSUP não tanca. A MFSUP não faz front line. A MFSUP não tem stun. Você tá entendendo? Então, se o jogo necessita de stun. Se o jogo necessita de front line. Se o jogo necessita de tanque. Se o jogo necessita de alguém que consiga engajar. E você fazer MFSUP, você é troll. Mas aí eu posso virar mais. Se o jogo necessita de tudo isso. E você fez Lulu. Você é troll. Entendeu? Porque você viu que todo mundo precisava de uma front line. Porque tem quatro redes no seu time, por exemplo. E você falou. Não, vou dar last pick aqui numa Lulu. Você é troll. Você é mais troll. Você pegou a MF. Entendeu? Nesse caso. Mas com a Lulu você também é troll. Entendeu? É agora. Vamos falar um pouquinho sobre MFSUP. Por exemplo. Ah, é diferentona. Engaja alguma coisa. Seu jogo tem um Amumu. Seu jogo, por exemplo, tem um Kennen. Seu jogo, por exemplo. Aí o cara que tá no seu ADC. Pegou Senna. Entendeu? Que não tem DPS. Não tem nada. MFSUP cabe muito bem aí. Você concorda? Por quê? Você tem dois setups pra você lutar muito bem. Você precisa de alguém pra dar dano. Porque a Senna dá pouco dano no início de jogo. E você fez tudo ali perfeito pra esse jogo. Entendeu? MFSUP encaixa. Você tá entendendo? Então existe jogos e jogos. Eu vou falar mais. Se você é Monochamp, você já é Troll. Você pode ser o melhor Monochamp do mundo. Mas, por exemplo, você é Monovole. E aí você enfrenta um Mono Atrox. E o Vole não ganha do Atrox. Eu tô vendo aqui o Atrox, entendeu? E eu tô jogando de Vole. E você pegou o Vole mesmo assim. Você é Troll, pô. Entendeu? Ah, é só você jogar com isso. Você é Troll. Você tem que aprender a jogar com o segundo personagem. Ah, você sabe que Vole perde pra Atrox em todas as matchups? De qualquer jeito? Aprende um boneco que dá pra jogar contra Atrox. Ou começa a banhear Atrox, né? Também é uma boa opção. Seu cérebro, mano. Não é assim que funciona. Eu não influencio os outros a fidar a ranked. Todo jogo alguém vai fidar. Seja com a minha build. Seja sem ela. Acabou. Você não perdeu estritamente porque pegaram o Kill Jungle na sua equipe. Você perdeu porque alguém fidou na sua jungle. Ponto. E vai ter PTs que a Kill Jungle vai estar na equipe inimiga. Vai ter PTs que o Kill Jungle... E vai... E o melhor. Vai estar na equipe inimiga e vai te estompar ainda. Que eu já vi que é o Jungle estompando. E aí você pega algumas coisas. Por exemplo, vários jungle. E ele tá fazendo clean de jungle mais rápido do que os jungles tradicionais. Ele consegue fazer com 1,25, 4 campos e tá no oranguejo. Então ele é mais rápido que o jungle tradicional. E isso é a meta da China. E se você achar que é troll, você tá sendo troll. Entendeu? Às vezes eu acho... Às vezes eu vejo PTs assim e falo... Pô, que troll. Aí depois eu analiso. Se o cara vai bem também. Se o cara vai a uma merda, eu falo... Foda-se. Jungle vai ficar um barra 10. Que o Lee Sin Jungle, o inimigo, vai ficar um barra 10. Acabou. Usa o seu cérebro. É, eu esperava um vídeo mais desabafando e menos em partida. Eu entendi o vídeo. Já dei minha opinião. Não acho que o Tiger é troll de jeito nenhum. Não acho que ele influencia também. Aqui dá pra ver o elo dessa partida. É, mestre, grão, mestre. Meu Deus, o nível do mestre, grão, mestre é muito ruim, né? Eu tô jogando lá também. E eu pego umas partidas de vez em quando que não tem ideia. Olha esse time do lado de lá, cara. Era pros caras ganharem muito. Presta atenção no meta do time de cá e o meta do time de lá. Tem o Mordecais, que tá extremamente forte. Talvez o apoio mais forte da Top Lander, entendeu? Escala muito bem. Nós temos a Yumi, que é extremamente forte. Talvez eu não goste do Gragas aqui nesse jogo. Mas se ele fizesse tanque, é porque ele tá de raio, tá? Mas se ele fizesse tanque aqui, seria perfeito. Porque aí ele dava a mão pro Pyke pra zero e brilhar, entendeu? E aí o Pyke Mid... Pyke Mid? Aí, ó. Tá vendo? E aí quebra um pouco a composição, entendeu? Esse Pyke Mid aqui. Por causa que ele acaba também não tendo dano e deixando todo o dano na mão da zero, o dano a D, entendeu? Isso aqui que quebra muito. Fica dois caras pra estourar os adversários e eles tomam Stomp, né? É. Difícil, hein, cara? Então... O mestre tem isso aí também. E é rai-elo. Não é lo-elo que vocês falam. Fato é, eu achei que o vídeo ia ser um vídeo mais conversando mesmo com a galera, mais roteirizado, mas nesse caso não foi. Pela thumb que eu tive essa impressão. De qualquer maneira, eu concordo com o Tygon. Eu acho que, na verdade, qualquer um pode jogar qualquer lane, desde que tenha lógica. E testar sempre a opção. Não adianta também você querer, sei lá, na teoria, Gragas de AD é bom. Você pensou, ah, na Gragas de AD pode ser bom. E aí você vai testar no Platina. Eu vou estompar de Gragas AD no Platina, por exemplo, mesmo que seja ruim. E aí eu não vou testar. Então se eu quero testar no Mestre, que é o Mestre, etc. Melhor ainda. Eu vou testar na Ranked. E eu testo mesmo, não tô nem aí. Igual o Brawl Top eu testei no Grawl Mestre, entendeu? Se eu achei que tem lógica que eu quero testar, é lógico. É legal você pensar na lógica, né? Ah, por que Brawl Top? Ah, por causa que eu consigo colocar o Coração de Aço com o Céu Dividido pra dar um hit muito forte e depois eu consigo manter ele com o Attack Speed pra ficar espinando todo mundo e ligando a passeio várias vezes. Ah, legal. Então tá, vamos lá. Entendeu? Tem um porquê disso, entendeu? Que eu tô testando. Achei horrível, tá? Só deixando um disclaimer aqui. Joguei, fidei pra caralho, peguei um Galen Top, ele me espancou no início do jogo. Nunca mais jogo de Brawl Top. Mas eu acho que tem que ser testado mesmo. Quem perdeu a partida ficou puto comigo lá. Ah, Brawl Top e tal. É a vida. Mas é assim que você descobre, por exemplo, que o Lulutop tá muito bom contra o Jace, por exemplo, que consegue ganhar no level 1. Eu nunca imaginaria isso, tá vendo? E quem postou isso no YouTube foi um vídeo de um chinês. Depois eu vou trazer esse vídeo chinês pra você de Lulutop aqui. E eu vou testar e vou fazer também. Então você tem que testar as coisas pra descobrir. Eu acho que o Taggart tá super certo. Eu acho que tem muita lógica. Eu já até elogiei builds dele, tá? Vou até entrar no canal dele aqui. De vez em quando ele faz algumas builds que eu falo, caralho, eu não tinha pensado nisso. Muito bom. É... Deixa eu ver se ele puxou algum diferente aqui. Normalmente eu olho quando ele joga com o boneco que eu jogo, sabe? Ele joga muito fadinho, eu jogo muito pouco, saca? Mas eu lembro do Jax que foi um dos vídeos que eu vi que eu falei, caralho, eu olho dano com o Jax da AP e aí já muda minha build, já muda meu pensamento, saca? Por mais que eu não tô jogando de Jax agora. Ó, sei lá, Kennen, tá vendo? Aí ele puxa uma build totalmente diferente do Kennen aqui e eu falo, hum, legal. Ó a build do Timo que ele faz, entendeu? Tranquilamente eu olho, entendeu? Eu gosto, eu acho que ele joga bem eu acho que ele pensa muito bem e eu acho que de longe ele não faz isso em todos os jogos. Ele sabe, tipo assim, que MFAP não é o melhor em todos os jogos, entendeu? E aí ele puxa o MFAP de vez em quando, entendeu? Tanto que no jogo que eu joguei com ele que é o melhor que ele tava de veiga ele não tava de MFAP, entendeu? Então, pra mim, é um ótimo jogador e que só faz bem na comunidade, cara. Eu não entendo se vocês acharem que eu influenci um milhão de pessoas, não. Você acha que só ele pensou que pô, por que não jogar com a Kill Jungle, por exemplo? Tá maluco, cara? Você tá maluco? Você dá muito poder pra gente, influenciador, cara. Vocês viajam demais. Bora que bora! Ficou um podcast aí gigantesco, né? Agora que eu vi, tá em 33 minutos de vídeo. Mas é isso. Beijão pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. Eu vou trazer uma tier list que eu tô devendo pra vocês. Fui!